MÚSICA Durante a temporada de 1972, quando ganhou seu primeiro título na Fórmula 1, Emerson Fittipaldi foi acompanhado de perto pelo diretor Roberto Farias, que filmou o documentário O Fabuloso Fittipaldi. Um dos trechos mais famosos foi gravado em Interlagos, poucas semanas depois da conquista do Mundial. Emerson chegou ao autódromo de helicóptero para acelerar o Maverick no antigo circuito de 8 km. Detalhe, o carro ainda não tinha sido lançado no Brasil, o que causou um grande burburinho na época. Então, vamos on-board com o jovem e campeão Emerson Fittipaldi. Se vocês já perceberam, chegamos em Interlagos. E Interlagos é hoje em dia, está entre as cinco melhores pistas do mundo. É uma pista com 8 km de extensão, 21 curvas diferentes. É uma pista bem mista. E como visibilidade do público, eu acho que é a melhor que tem no mundo. Tem uma visibilidade de 90% no centro das arquibancadas. Vamos dar uma volta junto aí para ver. Aproximação da curva 1. Uma das mais difíceis do mundo e das mais velozes. Visibilidade quase zero. É uma curva bem difícil, bem rápida. O piloto tem que ser muito delicado com o automóvel. De repente, o ponto de tangência aparece do lado esquerdo. Agora já vem a curva 2, que é uma continuação da curva 1. O carro vai desgarrando, aproveita um pouco a inclinação da curva. E com o Fórmula 1 sai mais ou menos a 220, 230 por hora. Entramos na reta. A reta é o único lugar em Interlagos que dá para fazer a guerra do vácuo. Há possibilidade no vácuo de se passar quem está na frente e também tentar segurar quem está atrás. Por isso que de vez em quando a gente desce a reta dançando com o Fórmula 1. Aproximação da 3, freia-se nos 150. É uma curva de média velocidade. Aqui já vai indo para 4. Tomada da 4. Agora o carro geralmente sai de frente aqui. Muito importante sair rápido, porque depois da 4 é uma reta em subida já em direção à ferradura. E a gente sai da 4 a mais ou menos 200 por hora com o Fórmula 1. Aproximação da ferradura bem difícil, com esse S na entrada. Dificulta muito a freagem. Agora é uma curva de baixa velocidade, que se mantém em meio acelerador. Aqui na saída da curva já acelera tudo. O Fórmula 1 aqui já estaria terceira, quarta. E chega quase a colocar quinta e reduz de novo para a terceira. A subida do lago é uma curva já de mais velocidade e bem difícil para manter o carro no lado interno da pista. Aqui o carro automaticamente vai desgarrando e sai grudado no cimento e de vez em quando a gente sobe com a rodinha ali no cimento. A reta para o sol é a segunda parte na pista que há um pouco de guerra de vácuo. Dá para se aproveitar o vácuo. Agora a curva do sol é uma das curvas mais longas e mais velozes também que há no mundo em Fórmula 1. É bem difícil. A segunda parte ela tem uma retinha, depois fecha novamente e sai dessa curva do sol a 240, 250 por hora. A freada do sargento é violenta e é um dos poucos lugares que se pode passar numa freada interlagos. Agora vai indo para a curva do laranja. A curva do laranja é uma laranja porque só a laranja que tira o pé nessa curva. Entramos agora na parte de baixa velocidade no circuito e é a parte onde o piloto bom anda junto com o piloto ótimo. Agora a entrada do pinheirinho. Pode entrar muito forte, pode entrar mais ou menos, você nunca consegue ganhar tempo aí. Agora a curva do cotovelo, bem de baixa velocidade, curva em primeira com Fórmula 1. A descida do mergulho é difícil porque sempre dá uma tendência do carro sair de frente. Sai do mergulho, agora vem para a saída do miolo, que tem uma aproximação bem difícil. Porque a aproximação dela é indicida e de repente ela entra na subida. Agora está começando a entrar na subida. Então o carro vem saindo de frente, a hora que entra na subida sai a traseira. Essa curva no fim da subida é fácil fazer pé embaixo, não há problema nenhum. Agora na primeira parte da reta antes dos boxes, aqui nessa outra curva também é fácil fazer pé embaixo. E agora a aproximação da 1. É uma das aproximações mais difíceis que tem no mundo inteiro. E agora a aproximação da 1. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti